Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje trazendo a notícia de que o Vitória acerta a contratação do meio argentino Dátulo Jogador que vem recebendo sondagem de várias equipes do Brasil e de fora Depois de não renovar o contrato com o Galo, o argentino será reforço do time baiano para a atual temporada Aos 32 anos o jogador acerta para ser o novo maestro do rubro negro Vasco confirma retorno de Muriki e promete anunciar novos nomes Atacante de 30 anos com passagem pela colina compreendida entre 2004 e 2005 será apresentado nesta sexta Muriki está oficialmente de volta ao Vasco Com nota publicada em seu site oficial pouco antes da meia-noite, o clube confirmou o acerto na mesma O Cruz Maltino prometeu que novos nomes serão anunciados em breve O atacante município, Muriki, será apresentado oficialmente nesta sexta como reforço do Vasco para a temporada de 2017 Muriki, ídolo no Banju da China, também jogou por Al Saad do Qatar e o UFC Tokyo do Japão O Vasco foi o primeiro clube grande que Muriki defendeu em sua carreira Revelado pelo Madureira, ele teve rápida passagem pela colina compreendida entre 2004 e 2005 E a outra notícia aqui é de que o Vasco estaria a detalhes para acertar com o atacante Luiz Sabiano Afirma a jornal As negociações com o Fabulo, que acontece desde o fim de 2016, avançaram muito nos últimos dias E o jogador só espera a liberação do seu time na China As informações são do diário Lance Depois de contratar um meia-escudeiro e ficar próximo de acertar com o também meio-campista Muriki O Vasco pode anunciar em breve um reforço de peso para a temporada de 2017 Segundo o diário Lance, o Cruz Maltino estaria a detalhes de acertar com o atacante Luiz Sabiano do Tianjin Quanjian da China De acordo com a publicação, o principal desejo da diretoria Vascaína era o Meia Diego Souza, que renovou o contrato por dois anos com o esporte Já com o Fabuloso, as negociações que acontecem desde o fim de 2016 avançaram muito nos últimos dias O jogador estaria no aguardo da liberação do seu contrato com o time chinês Após negativa por Heidele, Corinthians aciona o plano D e acerta com o volante Paulo Roberto do esporte O volante chegará para disputar posição com Christian Waren Egean Timão segue em busca de reforço Além de utilizar mais jovens da base para a temporada de 2017 Reformulando o time para a temporada de 2017, Corinthians acertou com mais reforço O volante Paulo Roberto que disputou o campeonato brasileiro pelo esporte Mas pertence ao Grêmio Osasco Aldax O atleta será emprestado ao Corinthians por uma temporada Com a opção de compra ao término de seu pínculo Sua contratação aconteceu logo após o fracasso de adquirir Heidele Com que o albinegro vinha flertado nas últimas semanas A princípio, o atleta disputará posição com um cristo de 33 anos Waren, jovem da base E Egean, contratado em setembro junto ao Paraná Mas que ainda não foi testado pelo time Camacho que também veio do Aldax Deverá ser utilizado como segundo volante Sob o comando do técnico Fábio Carilli No esquadrão paulista Nesse ano Santos supera o Atlético Nacional E se acerta com barcos E deve anunciar reforço em breve Emprestado pelo esporte de Portugal Ao ver eles até junho O atacante precisa pagar apenas a liberação dos argentinos Para ser confirmado no peixe O negócio deve ser concretizado nos próximos dias O Santos está próximo de confirmar mais uma contratação Para a temporada Na tarde desta quinta-feira Em Buenos Aires O presidente do Santos Se reuniu com barcos E acertou tempo de contrato com atacantes Superando a concorrência do Atlético Nacional da Colômbia Agora o peixe apenas aguarda o argentino Resolver sua situação contratual com o Vélez E esporte Lisboa Para anunciá-lo como quinto reforço para 2017 Após polêmica Cruzeiro confirma a contratação de Thiago Neves Equipe mineira quer montar um elenco de qualidade E não passar pelo sufoco de 2016 Quando chegou a brigar contra o rebaixamento no Brasileirão Agora oficial O meio atacante Thiago Neves Tirar as cores do Cruzeiro em 2017 Após o imbróglio Com o antigo time de jogador O Algira Dos Emirados Árabes O atleta foi confirmado na tarde desta quinta Para um contrato de três temporadas com a Raposa O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares Já tinha formado a contratação na última segunda-feira Na missa de ação de graça Pela aniversidade de 96 anos Do Cruzeiro O mandatário não poderia falar do assunto Pedido de empresários para não atrapalhar a negociação Que ainda não estava fechada Entretanto a pressão da torcida foi maior E ele não conseguiu segurar Dirigente do Vitória Diz que proposta da China para o Marinho É inferior ao valor da multa Em entrevista ao expediente de futebol Simval Vieira Responsável pelo Departamento de Futebol do Clube Baiano Afirmou que os chineses desejam pagar Menos do que 5 milhões de euros Pretendidos pelo Leão E essa notícia se vê aí Que o Marinho também diz Que nenhum brasileiro poderia pagar sua multa E nem chega perto dos que os chineses ofereceram a ele Mas então dificilmente ele irá para o Flamengo Nessa temporada Se você gostou do vídeo deixe seu like E deixe seu comentário aí Falou